Oi Carolina, meu nome é Marco, eu queria saber se dentro da área rola algum tipo de preconceito quando você sai do lance de atuar e querer ir para a produção, direção, dentro da área cinematográfica rola algum tipo de preconceito nesse aspecto? Eu acho que não, eu acho que não, eu no meu caso nunca dirigi e não tenho essa missão de dirigir não eu gosto que me dirijam, pode me dirigir e eu obedeço, mas eu acho que não às vezes o que acontece, principalmente como a gente vive no mundo de celebridades instantâneas surgem pessoas dos mais diversos lugares de origem, você não sabe como, né? Eu gosto de usar aquela menina Grazia Massafera de exemplo além dela ser doce, eu não tenho só amiga dela nem nada, mas ela é uma menina bacana ela se olha para ela, ela está sempre do bem, ela é feliz, ela está aproveitando a continuidade que a vida deu para ela ela está batalhando, ela é talentosa e é claro que eu acho que no começo houve um preconceito e ela deve ter sentido isso, mas ela seguiu adiante, o mérito é todo dela então várias vezes na vida da gente a gente vai encontrar preconceitos por exemplo, no Brasil você não vê atrizes principalmente bonitas que façam comédia no mundo inteiro, quantas heroínas de comédias românticas aqui vocês se lembram, inúmeras no Brasil, nossa senhora, é muito difícil isso e eu amo comédia, então quase que eu vou lá, vou até na porta eu falo, gente, não tem nenhum personagem, eu vou fazer muito louco, as pessoas só querem que eu faça uma dama e granfina também pode fazer, gente, para carreira, a gente tem que dar uma variada, pode fazer uma coisa só mas eu acho que não, principalmente no meio, as pessoas gostam desse, até porque assim, é muito difícil produzir deve ser mais difícil ainda dirigir, acho que se você se aventura aí, não consegue, ou você logo volta ali algum lugar que é teu, que já é teu, acho que isso é mais orgânico do que talvez pareça graças a Deus